Uma batida que te faz mexer e que mexe com você, sagacidade nas palavras, e tudo isso bem combinado dentro de um ritmo marcante. Não importa se as etapas são idênticas ou não, todo MC tem a sua própria jornada. Meu próximo passo na minha jornada, contribuir na jornada do próximo, sistematizando o conteúdo vasto sobre o ato de fazer rap. Foi assim que eu decidi criar a primeira jornada do MC 100% online, criando o que eu gostaria que existisse se eu tivesse começado hoje. Eu estou pronto para o meu próximo passo. E você, está pronto para o seu próximo passo na sua jornada do MC? Bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim. E você procurou, você achou o que você queria. Chegou o grande dia de você tirar as suas ideias da cabeça, colocar no papel, e depois tirar do papel e colocar no mundo. Bem-vindo à jornada do MC. Estou aqui para apresentar o curso para você, mas antes disso, deixa eu me apresentar. Eu sou Daniel Garnetti, rapper e mestre em educação. Sou cofundador da Batalha Central, sou coautor de um álbum listado entre os 30 melhores brasileiros de 2015 e autor da série consultor de rima. Construímos tanto uma batalha que é a porta-vara nacional, como uma carreira consolidada, com direito ao álbum lançado, citado como referência, show em virada cultural. O Para Todos começa hoje ao som dos rappers Daniel Garnetti Pequeno. O lançamento é hoje, né? Terminando Manos e Minas, a galera já pode correr na internet para curtir o som, é isso? Isso aqui realmente é muito emocionante, desde a primeira até a última faixa. Eu só dou os parabéns aqui. Esse aqui é o Daniel Garnetti e o Gordão, eles que são referências com o da Sonda RBO. Achei que era o momento de eu dar o meu próximo passo. Jornada de Missy é um curso 100% online que você faz por meio de vídeos, através do seu tempo, através da sua prioridade de conteúdos, durante o tempo que você achar necessário, que vai te levar a aprender, melhorar, evoluir ou construir do zero a sua habilidade de criar rap, seja escrito ou improviso, usando os diversos tipos de ferramenta que o rap tem. São ferramentas que eu fui elencando a partir da minha experiência com oficinas em universidades, SESC, escolas públicas, alunos particulares, os próprios cursos online do Jornada de Missy. Porém, por melhor que eu tente fazer, por mais que eu me esforce, eu posso estar online, ao vivo, com alguns alunos. Eu posso estar presente com menos alunos ainda. Então eu tentei sintetizar o máximo dessa experiência, no mínimo de tempo, nos vídeos mais curtos, em módulos mais curtos. E assim nasce a Jornada de Missy. E o que você vai aprender na Jornada de Missy? Você vai aprender a história do rap no Brasil e no mundo, como usar os diversos tipos de rima, a diferença entre rimas perfeitas, imperfeitas e forjadas, que vai mudar totalmente o seu jeito de pensar e fazer o rap. Você vai aprender como usar as multisilábicas. Você vai aprender como surgem e como é possível fazer diferentes tipos de trocadilhos, desde a construção da palavra no início dela, ou no final dela, ou na mistura das palavras, ou na mudança de sentido das palavras. Você vai aprender como fazer metáforas, analogias e comparações da melhor forma possível e da maneira mais criativa possível. E aprender a criar as frases de efeito, as famosas punchlines. Porém, o que você está comprando aqui é um processo que você, na sua jornada, precisa viver. Você não pode comprar um arquivo que você instala na sua cabeça e eu te transmito em alguns minutos o que eu aprendi em 15 anos. Você precisa fazer um mínimo esforço e eu também de passar isso para você. E para passar isso para você da melhor maneira, eu organizei todo esse conteúdo que eu acabei de falar em alguns módulos que você deve assistir. Como eu disse, na ordem que você quiser, recomendo a primeira vez você assistir, pelo menos na ordem que está. Mas depois disso, assistir na ordem que você quiser, quantas vezes você quiser, de onde você quiser. Até porque é possível baixar o conteúdo pelo aplicativo e assistir offline para você assistir várias vezes, anotar, reanotar, fazer e refazer. Mas vamos lá, que nós não temos tempo a perder. Olha o Jair Ney. Então, todo esse conteúdo eu organizei da seguinte maneira. No módulo 1, ler é fundamental, é um dos poucos módulos que você realmente vai ler. A maioria dos módulos, ou melhor, 90% dos módulos são em vídeo. O primeiro, no ler, que é fundamental, a título de curiosidade de informação, você vai poder ler o texto que é rap. Figura de linguagem, esquema de rima, como essas duas linguagens determinam muito do seu rap. Eu vou comparar elas nesse texto. Vou explicar um pouco sobre a literatura oral, o rap e o improviso, para você poder ter uma dimensão do quão a literatura oral e o improviso é muito maior do que o rap. E a partir daí, poder importar culturas para o seu rap. E vou finalizar esses textos com um texto chamado 10 maneiras de criar rimas de efeito. Só com esse texto aí você já vai dar uma sacada de como é possível fazer rap de muitas outras maneiras. Depois disso, você vai ter já um mini curso completo dentro, antes de chegar no curso ainda, que eu chamo de Fortalecendo as Bases, que é bastante focado para quem gosta de improvisar. Para quem já conhece a minha história no improviso, é um curso que mistura as duas coisas com exercícios práticos de como você pode aprender a rimar de improviso, principalmente por esse item aí que está escrito aí. Esquecer a rima para rimar melhor. Distinguir o que é forma e o que é conteúdo no rap. A partir dessa distinção, você pode escolher que parte você quer trabalhar mais no rap, se é do conteúdo ou se é da forma, que são coisas diferentes. Muita gente tem forma no rap, mas não tem conteúdo. Como não tem muita gente de conteúdo, mas não tem forma. Se você tiver consciência que existe forma e conteúdo, você vai poder escolher aonde você quer melhorar ou aonde você já está bom o suficiente, precisa aprender o outro ponto. E depois de todo esse conteúdo, aí sim que na verdade nós vamos começar mesmo o curso. aí eu chamo aqui de... Deixa eu só lembrar, só para lembrar aqui, que esse que está o livrozinho é a única parte que é escrita. Estou passando aqui o mouse. É a única parte escrita mesmo do curso. Daqui para frente é tudo vídeo. Fortalecendo as vadas é vídeo. Boas vindas tardias. Também é vídeo que eu convido vocês a dar continuidade ao conteúdo, a começar essa nova fase do curso, que é o curso em si, e explico um pouco para vocês sobre a jornada que vem antes da jornada, que é a questão do quão a nossa abertura para aprender, ou seja, a nossa treinabilidade e a nossa aprendibilidade, nossa habilidade de aprender, se manter treinável, vai determinar o quanto a gente vai aprender ou não. Então, você que está prestes a mudar a sua jornada, você tem que estar disposto, mentalizado e apto ou apta a querer aprender sempre, a manter a sua humildade artística. Isso aqui já é praticamente uma aula. História do rap. Nós vamos falar da história do rap desde a diáspora africana até as músicas negras das Américas, começando, inclusive, na pré-história, para vocês entenderem o quão o jogo de palavras em sua essência é algo simples, que foi virando arte, dentre elas virou o rap, e o quão entender isso pode fortalecer as suas bases para você, ao mesmo tempo que você queira fazer uma arte complexa, elaborada, que você consiga entender e transmitir de uma forma simples o que está na sua cabeça, né? Passar de uma forma simples o que está na sua cabeça para o papel e depois tirar do papel e colocar isso no mundo em forma de áudio, de vídeo, ok? Vamos falar também aqui, ó, dos tipos de rima, né? Se é por fonética, por valor, por posição no verso, por tônica ou acentuação, mais as considerações finais, isso vai mudar muito o jogo de como você escreve seu rap, a forma como você pode criar suas rimas multisilábicas de maneira simples, composta, mista, de como se faz isso na prática, e as considerações finais também vai levar a sua forma de fazer rap para um outro nível, e, como se não bastasse ainda, a gente vai passar pelas punchlines, né? E punchline nada mais é do que a aplicação das figuras de linguagem no rap, pouca gente sabe disso, esse é um conceito que aparece também no livro How to Rap, que nem existe em português, que eu vou falar deles aqui mais adiante, e vamos falar das figuras por palavra, por construção, por som e por pensamento. Se você entender como funciona o pensamento de uma figura de linguagem, você vai dar um up também no seu jogo de fazer o rap. Figura de linguagem é basicamente desenhar com as palavras, eu quero que você aprenda a desenhar com as palavras, sabe quando a gente fala assim? Você entendeu o que é que eu desenho? Eu quero que você desenhe, mas com as palavras. Eu quero que você crie uma imagem mental na cabeça do seu ouvinte, mas com as palavras. Isso vai mudar o seu jeito de fazer o rap. E, por último, os trocadilhos, a questão do eu lírico, para você se libertar dessas coisas que você imita, que eu sei que você imita, que você fica pensando, pô, eu faço tão bem, mas eu só consigo fazer igual, não sei quem, eu sempre faço do mesmo jeito, eu não consigo pensar de outro jeito. Quando você chegar nesse ponto, você já está pensando de outro jeito, é que eu só vou liberar você, para você realmente assumir que existem outros jeitos de fazer. A partir do eu lírico e da licença poética, a partir dos parônimos, homônimos, morfologia, palavras primitivas e derivadas, palavras compostas, cacófago e neologismo, você vai entender qual é a ciência do trocadilho. E a partir da ciência do trocadilho, um novo mundo se abrirá para você. Depois de você assistir esses módulos algumas vezes, anotando, refazendo seus raps, aplicando, enfrentando seus medos, indo para frente, eu tenho certeza que você já vai estar fazendo algo que você não faria antes de todo esse conteúdo. Eu estou dentro da plataforma Hotmart, onde tem aqui os módulos com os vídeos dentro. Eu vou mostrar um trecho aqui no módulo 6, rimas multisilábicas, da aula chamada Rimando na Prática. Dá uma sacada só. Você deve estar se perguntando, beleza, entendi o que é multisilábica, os conceitos, mas qual o melhor jeito de construir? Construir, cada um tem o seu jeito, mas acho que um jeito básico, quando a gente está iniciando a prática, não tem tanta, não consegue fazer de um jeito tão intuitivo, é anotar e visualizar. Então, por exemplo, você pode traçar uma linha no caderno, de um lado você coloca umas palavras que você quer rimar, e do outro, outras palavras. Por exemplo, marca mágica, barca rápida, carta magna, vara mágica, tara sádica, mata árida, água ácida. Isso aqui pode ser que não tenha sentido, então, quanto mais sentido tem, melhor, na verdade, quanto mais sentido tem, menos vai parecer que é multisilábica, tamanho, o efeito do sentido, o sentido é mais importante. Agora, se tem pouco sentido, fica evidente que é multisilábica, porque só ela aparece. Eu vou voltar aqui, eu vou escolher quatro desses, todos os grupos que eu fiz, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tem praticamente material para final de oito estrofes, mas eu vou fazer uma estrofe só, vou escolher as quatro que tem mais sentido. No mundo das palavras tem a vara mágica, mas como mudar o mundo onde a mata é arida? A bratorneira e sai água ácida, oxida a minha mente, dá para mudar? Ocida. Tiro a carta da manga, conquê de alforria, rim, tim e poesia, é a minha carta magna. É dia a dia, correria, noite e dia, de barriga e mente vazia, ninguém para a máquina. Bom, no começo desse vídeo, eu me apresentei para você, mas eu sou suspeito para falar do meu próprio trabalho. Afinal, eu tenho o interesse em ensinar, eu tenho o interesse em difundir o meu conteúdo, a minha arte, então é óbvio que o que eu falo de mim é bom, embora você tenha visto aí os lugares por onde eu passei. Mas eu quero mostrar um pouco para vocês de uma pesquisa que eu fiz na internet do que eu já vi algumas pessoas e converso com essas pessoas e que essas pessoas falam do Daniel Garnet e do meu trabalho. É o Garnet? Não, é o Garnet? É o Garnet? É o Garnet? Caralho, que foda, Mano, o Garnet é foda. Consultor de rima. Sim, para quem não conhece, mano, busca procurar, tá ligado? Tipo, mano, se você for colocar aí os pais do rap, tá essa galera, porra, Daniel Garnet, Mamute, Daniel Garnet é monstro, tá ligado? Acompanhem lá. Ele é, tipo, mano, foda, um pilar da cultura real, tá ligado? Desde a linha dos MCs, de tudo. Daniel Garnet. Sim, negão artista também. Me levou lá para a cidade dele, tem uma cena bem massa lá. É um cara massa, um cara massa, artista, muito apegado à caneta, essas coisas todas. Salve aí. E o que você faz quando eu vi você fazendo esse lance de ensinar técnica e trazer o rap ali para o plano literário? Era algo que eu sempre quis fazer, mas nunca parei. Falei, pô, eu tenho vontade de ensinar português através da poesia do rap. Aí quando eu vi você fazendo, eu falei, putz, que da hora lá, alguém está fazendo isso. então são coisas fundamentais na cena que sementes estão sendo plantadas e você, pô, fazendo isso com maestria. Depois que eu vi fazendo, pô, não, o Garnet sabe falar disso aí, ele está deitando e enrolando. Olha, várias coisas que ele fala eu nem teria pensado. Deixa para quem entende ali. Mas da hora demais esse trampo seu, pô. Muito obrigado, mano. Aí família, por favor, galera, se você tem vontade de evoluir, aprender a rimar de verdade com conceito, com uma parada técnica e prática e também com teórica, que é importante você também ter conhecimento, é com esse cara aí, mano. A gente trabalhou, né, mano, você fez uma aula ali com a gente no BDA Hip Hop Tour com o Refel. Isso. O Refel era o nosso professor ali e o Garnet foi auxiliar o Refel, pô, e mostrou a metodologia de trabalho dele, cara, você vai ficar em choque, mano, porque, tipo assim, é uma escola, mano, o Garnet é uma escola. Se você quer aprender a rimar com esse cara aí, mano. E agora é hora de dar um passo adiante, de fortalecer as bases, de pôr seu som no mundo e aí eu vou te dar três bônus especiais. O primeiro, né, é esse aqui, ó, um acesso a 20 horas da versão ao vivo do meu conteúdo administrado por uma turma especial em 2021. Em 2021, eu dei aula durante um ano por uma turma online no Brasil todo, né, e como eu falei, eu não posso fazer isso todos os anos, eu tenho várias demandas, então, é pra isso que serve esse programa gravado, curto e organizado desta forma. Pra pessoas que não puderam fazer ao vivo e que nunca vão poder fazer ao vivo, mesmo que online como esses fizeram, também possa experimentar esse conteúdo. E pra que você possa ter essa experiência um pouco mais de perto, você pode refazer esse curso da forma como ele foi dada online, ao invés de você ver esses módulos que são mais curtos, tem 10 minutos, 11 minutos, 12 minutos, você pode ver cada uma dessas aulas que tá no módulo sendo construído em uma hora, uma hora e meia, duas horas de aula com perguntas, respostas, interações, coisas práticas acontecendo ali. Então, assim que você adquirir esse curso, você recebe um e-mail com a minha playlist, com esse curso sendo dado ao vivo, com os alunos me perguntando, falando comigo. Eu acho que isso vai ajudar você a aprofundar aquilo que você não entendeu, embora o meu suporte seja 24 horas, você pode ir a qualquer momento pra ir em contato comigo pra tirar dúvidas. Esse é o primeiro bônus. O segundo é o acesso a 40 horas de estudo no livro How to App. em vídeo e em português. Lembrando, o livro How to App não existe em português. Quando eu tava dando aula pra essa turma de 2021, um dos alunos traduziu o livro via aplicativo, me mandou, e aí a gente fez durante seis meses a leitura deste livro. Nessa leitura, todas as terças-feiras eu lia, comentava, exemplificava e discutia os exemplos do livro How to Rap. O livro How to Rap tem uma estrutura parecida com a do curso, porém, o conhecimento vem das entrevistas com grandes rappers americanos. Então, os capítulos são separados por temas, por exemplo, flow, multisilábica, trocadilho, show ao vivo, gravação de estudo, storytelling, e aí eles vão perguntando pra vários artistas como que eles desenvolvem essas habilidades, como eles aprenderam, onde eles viram, como eles converteram isso no rap deles. Então, é um livro, assim, incrível, profundíssimo, pra quem realmente deseja ardentemente melhorar no rap. Você não pode deixar de assistir esse estudo, não tá disponível em aberto, é só quem adquire o curso. Tá? Você vai ver esse livro em português, ele nem existe em português. Talvez você ache algum PDF em português, mas impresso ele não existe e ainda que existe, não existe essa leitura, esse estudo e essa discussão em cima do livro em português como você vai ver aqui. E o terceiro bônus que você deve estar se perguntando aí porque você tá vendo aí dois, na verdade, né? É, na verdade, um super bônus. Eu chamo de super bônus, né? Que é o quê? Eu vou te dar acesso a um outro curso meu. que se chama Nos Bastidores da Música Independente. Você tem noção? Eu vou te dar, se compra este curso, você vai ganhar outro. É um curso que eu vou falar sobre distribuição nas plataformas digitais da música, registrando a obra, sobre o registro do funograma, sobre equipe e relacionamento na música, sobre como se faz um portfólio, como se faz um release, que são coisas que você precisa fazer para gerar matéria, para gerar reportagens sobre o seu trabalho. As reportagens são importantes para você gerar editais. Os editais são importantes para você capitalizar. Capitalizar é importante para você distribuir. E tudo isso que eu estou falando faz parte já do meio profissional da música, né? Nem todos, nem todos os rappers profissionais conhecem as próprias coisas dos bastidores do rap, da cena profissional do rap. Eu tenho muitos amigos rappers profissionais que não fazem isso ou que alguém faz isso para eles e eles não sabem falar sobre isso, né? Eu fiz, eu faço isso para mim e para outros rappers há muito tempo, né? Boa parte da mídia que você viu na minha apresentação, jornal, TV, muitas coisas foram coisas que foram oportunidades que surgiram a partir de ações com base nesse conhecimento que eu estou mostrando aqui para vocês, né? Nenhuma matéria sobre pouca coisa sobre mim foi espontâneo. O início sobre mim, a minha sessão nas batalhas, as minhas primeiras músicas foi espontâneo, mas depois eu aprendi como fazer isso chegar nas pessoas certas para gerar o material certo, para gerar as oportunidades certas através desse conhecimento estruturado aqui que eu estou mostrando para vocês, tá? Bom, eu sei que a insegurança é algo que bate muito forte na porta do artista, na porta do atleta, na porta da empreendedora e às vezes a gente se pergunta, poxa, mas acho que eu não sou para isso. E eu vou falar para você porque você não deve acreditar nisso. E várias vezes eu estive em situações que eu pensei, caramba, isso aqui não é para mim, ah, o reto não é para mim, ah, fazer mestrado não é para mim, estar nesse emprego que eu estou aqui na escola municipal de arte não é para mim. só que o seguinte, o tempo que eu permaneci ali tentando fez aqui eu ser para mim. E isso vem da nossa imagem que a gente tem, da gente mesmo. E você pode estar se perguntando se ser um MC é para você ou se o curso é para você. Você pode estar achando que você é uma pessoa limitada de tempo, de inteligência, de recurso, mas esse curso é especificamente para você que acha justamente isso. E eu vou falar algumas características aqui se você estiver dentro de uma delas é porque esse curso é para você. Então esse curso é para você e ser um MC é para você se você tem medo ou vergonha de participar da sua primeira batalha ou lançar o seu primeiro som. Você sabe que você tem algo a dizer, mas não comece. Você tem medo de ser julgado e se sente inseguro ou insegura ao apresentar o seu trabalho. Você sabe que no fim das contas você precisa apresentar mas ao mesmo tempo você se sente seguro e com medo do que os outros acham e você está deixando isso determinar o seu futuro e passa mais um dia e passa mais um dia e você não faz e passa mais um dia e você não faz. Esse curso e ser MC também é para você se você percebe a auto-sabotagem a cada tentativa de começar o seu projeto que você nunca começa. E eu digo uma coisa do livro A Guerra da Arte. Se hoje não foi fácil por que você acha que amanhã vai ser mais fácil? Amanhã vai ser mais difícil. Tá? Saiba disso. Esse curso é para você e ser MC é para você se você já lança e sente que está sempre escrevendo da mesma forma sobre a mesma coisa. Esse curso também é para você se você sente que você está escrevendo e cantando sempre do mesmo jeito que no fim das contas você é igual ou parecido com algo que já veio antes e já estourou e todo mundo já conhece e já consagrou e você se sente às vezes atrasado porque você faz a mesma coisa de algo que já funcionou achando que vai funcionar também mas se já funcionou para alguém então você precisa criar algo novo e para criar algo novo você precisa ter referências novas você precisa ter um jeito de fazer novo e é para isso que este curso serve é para esse perfil de pessoa que este curso serve. Esse curso é para você também e rap é para você também se você tem muito a dizer e você tem poucas ferramentas e teve poucas oportunidades na vida de acessar as ferramentas ideais para você conseguir expressar tudo o que você sente tudo o que você tem para dizer todo o potencial que você sabe que tem para mostrar e não mostre por esse motivo. Esse curso também é para você amigo e amiga que acha que está velho demais. Deixa eu falar uma coisa para vocês eu fui jogador de basquete e aos 28 anos já pensei em voltar a jogar basquete profissional sendo que já é uma idade já crítica mas a idade é só o número de primaveras outonos verões e invernos que você viveu mas se você se cuida se você cuida da sua cabeça se você entrega resultados se você tem atitude se você tem fé na vida se você tem alegria não importa sua idade o mundo espera por um trabalho de alguém como você o mundo espera de um trabalho de alguém como eu não importa a idade aliás se você acha que a idade te limita e você parar de pensar nisso hoje começar a se movimentar nisso sobre isso agora para realizar o que você pode realizar muitas pessoas da sua idade ou mais velhas também vão fazer o que elas podem fazer e não fazem por estar colocando este limite quando você tiver 90 anos você vai perceber que você era jovem hoje não espere ter 90 anos para perceber que hoje você tinha tudo e não fez porque você não quis esse curso é para você o resto também é para você se você pensa assim se depois de tudo isso ainda você não tiver coragem o suficiente para tomar uma decisão que internamente você já tomou faz tempo vale lembrar que o curso tem uma garantia incondicional de 7 dias quer dizer o que se daqui 7 dias você achar que você errou o pé ao se matricular no jornal do MC você aperta um botão e pega o seu dinheiro de volta simples assim tire sua letra da cabeça coloque ela no papel mas isso é só metade do caminho tire ela do papel coloca no mundo no vídeo no estúdio sem desculpas nós não temos tempo para isso a gente não tem tempo para se vitimizar a gente não tem tempo para reclamar a gente não tem tempo bora bora para cima vem para o time jornada do MC clica aí nessa página em algum botão leia a página toda assista todos os depoimentos se for preciso mas na sequência clica e vem para cá eu vou mandar um e-mail para você com esses bônus me manda um e-mail de volta me pergunta qual é a sua dúvida a gente faz uma chamada me mostra o que você está fazendo eu te dou minha opinião só não vai deixar de fazer o que você pode fazer hoje para amanhã porque como eu disse amanhã não vai ser mais fácil do que hoje clica e veja o valor desse curso eu sei que você deve estar imaginando esse curso deve estar caríssimo pelo tudo que ele apresenta pela forma como ele resolve pela simplicidade como ele fala de algo complexo e pelos bônus sendo que um dos bônus é um outro curso completo se você conseguir passar desse estágio da auto-sabotagem você vai você tem acesso a um outro curso completo meu para você colocar a sua música no mundo eu sei que você acha que isso é caríssimo e embora seja de muito valor eu não vendo caríssimo porque é do meu interesse que você consiga colocar a sua obra no mundo eu quero ver a sua obra no mundo eu quero ver a sua entrevista em algum podcast eu quero ver a sua música nas plataformas digitais então é do meu interesse também por isso que embora você ache que esse curso esteja caríssimo ele está nesse preço que você está vendo aí se você já clicou no botão clica aí e veja você vai ver que ele que ele custa muito menos do que o que ele realmente vale não sei por quanto tempo não sei até quando então vem comigo agora porque a gente só tem o hoje vamos juntos e aí